Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e vocês sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda marca série de Minecraft com modos no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso Super Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, sim, tô no banquinho, gente, tô cansado, tô cansado, ó o que tem, hein? Aí você me pergunta lá, João, do que você tá cansado, meu amigo? Ah, tá meio difícil essa vida de postar dois vídeos por dia O quê? Tu não sabia que eu tô postando dois vídeos por dia? Tá, tá, tudo bem porque eu comecei isso ontem, então plausível você não entender Mas sim, estamos fazendo dois vídeos por dia Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é um vídeo novo todo dia, às 11 da manhã e 1 às 5 da tarde Então, se inscreve no canal do Lajota, que vai ter muito vídeo da hora pra vocês verem E aliás, no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer trollagens Como eu havia comentado nos vídeos passados, eu tinha uma ideia de trollagem muito boa E hoje tá na hora da gente pôr ela em prática E não é nada mais, nada menos do que se aproveitando da ganância do pessoal Então, se vocês vão curtir essa ideia de vídeo aqui com trollagens Eu tenho mais duas ideias bem legais que eu posso fazer no futuro Então, comentem aí o que vocês acham Porém, antes de começar a trollagem, a gente tem um bilhão de coisa pra arrumar Uma delas é que no último vídeo, pra quem não tá ligado Eu conversei com o Kotox e eu ganhei o direito de utilizar a triplicadora dele de minérios Então, a gente pode triplicar nossos minérios O problema é, eu tenho sete crates de minérios Então, se eu for quebrar elas, vai demorar muito Porém, manda lá, Jota, aqui, ó Cerebros, cerebros Achei um Shooker upgrade pras crates No qual, quando eu quebrar elas, os itens não caem O problema é que pra fazer ele precisa de bloco de púrpura e casco de shooker E o empty upgrade? Tá, vamos ver se eu tenho alguma coisa daqui já, pelo menos Tá, bloco de púrpura eu tenho bastante E shooker eu tenho sete Tá, pra ser sincero, eu tenho bem mais do que eu imaginava Então, deixa eu só vir pra casa do Tolkien aqui E fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete crates Com essas sete crates, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e vai fazer o upgrade das mesmas Então, pronto, fizemos até um pouquinho mais do que precisava Mas é bom que sobra, né? Tá, então a gente vai conseguir fazer Quantos que dá isso aqui? Fizemos sete Shooker upgrades Caraca, é mais do que eu imaginava Então, peraí Que agora nós vai, vai, vai multiplicar os minérios nossos Aliás, se você não tá ligado também Sobre esse projeto da mineradora Ou sobre a negociação dos minérios Ou sobre todos os resultados É porque você não tá assistindo o Deep Craft do Mano Lá Jota Então, ó, para aí De verdade, agora mesmo Olha na descrição do vídeo Tá vendo essa playlist pra ver todos os episódios? Vai lá e faz uma maratona E todo vídeo que você passar, comenta Yo! Só pra eu saber se tá maratonando mesmo, fechou? Agora é o seguinte Vamos vir aqui nas crates Colocar o upgrade e testar Por favor, não dê problema Por favor, não dê problema Funcionou, tá? Deu tudo errado Eu cliquei errado, gente Tá, deu tudo certo no final Vamos quebrar com mais cuidado essas próximas Tá bom, sobrou daqui até aqui Porém, todas essas aqui Os minérios estão meio distribuídos Por causa que eu fiz uma configuração errada Do sistema de baús aqui, tá ligado? Tá, na teoria Eu configurei os tubos pra pegar todos os minérios E mandar pra cá Vamos ver se tá indo Ah, tá mandando Tá, enfim Por enquanto, deixa assim Agora vamos pra loja do Bruninho Triplicar esses minérios aqui Na real Pera aí Ah, não De boa, de boa Eu fui ver se eu tinha espaço Porque é tanto item Que eu não sei se eu vou conseguir colocar eles todos No sistema Enfim, vamos pra lá Tá bom Na teoria É só eu vir aqui Botar um tubo E botar uma crate aqui Aí eu configuro esse tubo pra pegar os itens sempre Ele vai pegar tudo que tem pra cá Vai jogar pra cá E vai tentar triplicar Aí tem coisas que não triplicam Dez coisas que não triplicam Eu só vou separando depois Seria bom eu também ter uma crate pros resultados, né De triplicados Tá, pera aí que eu vou fazer isso agora então Ó, vou mostrar pra vocês que da hora Tá o sisteminha Que eu boto a minha crate Lotada de itens Fechou? Aí vem pra cá aqui Tudo que ele puder triplicar Ele vai vir pra cá Vai passar pelo processo de triplicação de minérios E vai mandar pra essa crate Quando ela estiver cheia Eu simplesmente vou Quebro ela E guardo no sistema da minha casa E depois eu coloco uma outra aqui Tem minérios que não triplicam Tipo esse daqui, olha O que a gente faz com ele? Deixa eu ver aqui Ó, tem coisa que não triplica Que eu consigo mandar pra cá Deixa eu testar uma vez só pra garantir Ó, vou colocar um pack de apatite É, virou dois packs Mas na real eu não vi muita utilidade em apatite Mas mesmo assim Dá pra fazer esse esquema com ela Enfim, daí agora é isso O esquema é esperar mesmo Bom, passou um tempinho aqui Eu coloquei todas as crates de minérios Interligadas Vai dar tudo certinho, bonitinho E são todas essas de minérios lotadas Ó, já tá começando a esvaziar a primeira aqui E essas são as pro resultado Eu tenho mais cinco se precisar Vou até ver se eu coloco agora Uma boa, né Vou deixar essa uma que sobrou aqui só pra mim Só pra que vai que eu precise, né Bom, na teoria É pra ele pegar todos os minérios Que estão em todas essas crates E mandar pra cá O problema É que eu botei tanto minério Mas tanto minério Que a máquina do Bruninho não tá conseguindo fazer Então vamos ter que chamar ele Cotox, tá aí Vamos, vamos, vamos Ele responde por causa que Eu paguei pra usar Tem que funcionar aqui o bagulho dele Cara, valeu a pena Tá bom O nosso problema Com as máquinas aqui Já foi mais ou menos solucionado É um bug do modpack Mas já está sendo resolvido Agora vamos pro nosso objetivo Da trollagem de hoje Bom, pra quem não conhece Essa aqui é a loja do Mano Knight O Mano Knight Fez umas encomendinhas pra mim Temos aqui uma bota Com modição da ligação Um peitoral Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis livrinhas Bom Imagina que Eu tenho uma bota Com mal visão da ligação Eu não consigo tirar Só se eu morrer Correto Agora imagina que Se eu morrer Ela vai ficar na minha lápide E a partir do momento Que eu quebrar a minha lápide Ela se auto equipa No meu corpo Então basicamente Vai ser assim Primeiro Deixa eu apagar As itens aqui do Espírito Então vai ser Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete São oito né É cinco cada um Cinco, tá bom Oito notinhas De cinco Fechou Tá pago Knight Muito obrigado Meu querido Tá bom Agora vamos supor assim Eu acho um túmulo no chão Tá bom E esse túmulo Vai estar Vamos supor Que é meu Mas não sou eu que vou quebrar Algum curioso vai quebrar Esse curioso Que quebrar o meu túmulo Ele vai automaticamente Equipar a minha bota Junto com todos os itens dele Então Ele só vai conseguir tirar a bota Se ele morrer E outra pessoa Quebrar o túmulo Basicamente A gente vai conseguir Travar qualquer pessoa Com acesso a armadura Ruim Que é uma armadura de diamante Com uma adição de ligamento E nada mais Esse vai ser o famoso Trava Mine É o trava inventário É o trava inventário Ó Pera aí Pra fazer ele um pouquinho Mais fácil Ele vai pra casa do Elkin Aqui Fazer uma bigorna E vai encantar Uma armadura completa Com uma adição de ligamento Agora Minha dúvida é Será que dá pra colocar Na abóbora esculpida Tá Então a gente coloca Uma abóbora aqui O encantamento Outra abóbora Aqui O encantamento Mais uma abóbora Aqui O encantamento Sobrou alguma coisa Vamos ver aqui Qual o Elkin tem Ah o Elkin tem uma vestimenta De lobo É fofa Mas tem uma fofa Então no meio Agora Vamos encontrar Alguém Pra ajudar a gente Nessa trollagem Tá bom gente Agora que já arrumamos tudo Vamos partir pra trollagem Vamos colar na casa da Sam E vamos chamar ela Pra ser a nossa aliada Dos crimes Se bem que eu devia ter feito Uma esquizinha Combinando com ela Mas não deu tempo Então tá bom Pera aí Vamos lá Nas meninas criações Aqui Os Craft Girls E agora Vamos bater na porta da Sam Isso Bom dia Como é que eu vou abrir minha posse Eita Calma LG Calma 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 Você sabe que eu te mato LG Você sabe Você me conhece E depois você vai ficar bravo Não tá Eu te odeio Eu te odeio Pera Ô Sam Vamos conversar Cadê a tu? Não spawn nem na sua casa Sam Sam Olha aqui Eu lhe convoco Pra fazer trollagens Eu gosto de trollagens Vamos lá O que você quer fazer Especificamente Então Teria como por acaso Você ou morrer de novo Ou colocar todos Os seus itens no baú Eu acho que colocar todos Os meus itens no baú É uma forma mais legal Lógico que não Tu morrer é mais fácil Que só quebra lápide Depois que acabar Você é muito essa absoluta Vai Quer nadar de cima Pra ninguém pegar? Vai nadar de cima Então pra ninguém pegar nada Como assim? Se alguém vai pegar alguma coisa LG Sei lá né Marca spawn aí Marcou? Marca spawn Ah que fofinha Caraca LG Você é muito crocodilo Tá Pode quebrar já Não Deixa ela aí Guarda a arma Essas coisas aí também Tá bom Eu tenho medo de você LG Tá guardado Tá você não tem mais nada Nada Meu inventário tá limpo Tá bom Digamos que você Queira trollar alguém Por que você quer começar? Eu acho Deixa eu olhar aqui o TAB Eu acho que o Apu Seria a primeira pessoa Já que é o primeiro Que aparece ali Ele também colocou Bad Rock na minha casa Eu tô com esse histórico Com ele Tá Dá pra fazer com o Apu Mas antes Eu tenho uma ideia melhor Quem Legal Vamos Vamos Eu tenho o plano perfeito Galera Pra quem não sabe A Nogal tem live agora E a Sam tava na cálculo Eu roubei a Sam Então Eu tenho um base Eu tenho uma ideia muito boa Ó Sam Dá uma olhada nisso aí O que que é isso aqui? Na bomba da esculpida Correto? Uhum Se você vestir ela Você não consegue remover Correto? LG Eu vesti ela LG Você vestiu? Deixa eu ver Ah não Ele xinga Não tá aparecendo Não tá aparecendo Você não consegue tirar né Não Não Tô tentando aqui Não tá indo Tá bom Agora é o seguinte Venha comigo Venha comigo Pera Vamos até Drip City Tá bom Tá Cadê o senhor? Aqui na frente Na história principal Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tá bom Ó Nogalvona ali O que vai acontecer agora É o seguinte Eu vou te matar E você vai começar A chorar pra ela Que sua wheystone Não tá pegando Pra ela pegar seus itens XG E na hora que ela pegar Ela vai equipar Vamos lá na cauda dela agora Não Vamos lá Faz o drama Faz o drama O que que pegou velho O LG acabou de me matar aqui agora E a wheystone aí não tá pegando E agora Eu tô sem como andar Não consigo andar né É longe Porto não consertou a wheystone lá Não bate alguém do seu tamanho Ai ai Tá bom Você acha bonito Samara Você me abandona Não 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 O LG E agora você vai pedir por favor É o LG Mano ela vai cair Ela vai cair Eu vou dizer sim Pra mim Se eu pelo menos Meu bagulho lá Meu anelzinho Só pra mim Finalizar meu vídeo Ele vai me matar Isso é um plano Isso é um plano Isso é um plano Isso é um plano Então sai daí LG Não vou falar pra ele não te matar E daí Nogal Nogal Por favor Pega meus itens Eu preciso finalizar meu vídeo hoje Cara Eu preciso muito Mano Vai ter alguma coisa ali Que vai me explodir Não Eu te juro Nogal Não vai ter nada Pra você Eu te prometo Só pega pelo menos Meu anel lá Por favor Sai daí LG Sai Sai Vai pra tua loja Sai daí Oi LG Deixa eu mandar Ele tá aqui na call Ele tá escutando Não Não tô não Eu não vou fazer nada Ó Minha arma Tá aqui atrás Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Então vai pra trás Pega aí pra mim Vai pra trás A coluna Vai Tá bom Vou pra aqui Aqui longe Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Que lado Você tá de verdade Trouxa Venha 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 UUUU! Tira aí, tira! Tira aí, né?! E aí, com uma das paradas. As paradas... O cara do cabelo dela tá bonita, né?! Fez uma pit na sua caneca! Mancada, véi! Mancada, mano! Seja pobre, ele se... Estou de mais, pensa. Não, Nogal, me desculpa, mas... Não dá pra acreditar nisso, né? É realmente, né? Realmente. Tentou roubar... Você viu a Sam morrendo, tentou roubar os entendendo, Nogal? Tentou roubar, Nogal. Sem nem me perguntar, meu Deus, ela ia me roubar. Nogal, conversa com nós, Nogal. Nogal, Nogal. Espera, Nogal, tem mais uma coisa pra você. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quem é a próxima vítima? Me diga. Caraca, próxima vítima. Hum, hum, quem, quem? Vocês fizeram isso comigo? Você foi a primeira, ué. Primeira, ué. Knight. Knight? Vamos, 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 vamos. Ó, não, 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 não. Calma, espera chegar em casa, me mata fazendo favor. Não, será que é isso aí? Não, você se vira. Mano, desculpa, mas eu nunca mataria uma amiga. E você, Sam? Eu também, eu não mato os meus amigos. Desculpa, mas não dá não, eu vou pra casa aqui. Nossa, a Mara não é amiga. Ela é minha irmã, é diferente. Você vê. Ele já deu super certo. Deu certo demais, tá, tá, tá. Tá bom, o Knight agora? O Knight, o Knight, o Knight. Cadê você? É bom por causa que o Knight falou, bate alguém no seu tamanho e façada. Exato. Então ele vai estar revoltado. Vamos na casa dele, vamos na casa dele. Vamos lá, vamos lá. O Knight tá aqui. Cadê? Ele tá aí? Peraí, peraí, peraí. A estrela entra pra cabeça, né? O Knight tava indo pra cima que nem louco. Daí, eu pensei que ele tava ficando. Ele mandou um... Tá, tendo eclipse solar, João. Não. Será, 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 será. Tá aqui baixinho. Mano! Nossa, ele só te matou de graça. Mano, por quê? Porque você me matou. O cara me matou sem mais nem menos. Ele só te matou. Ele só me matou. Nem fez sentido. Saiba que toda ação tem uma reação. Só que essa sua atitude maldosa de me matar, não vai ser você quem vai sofrer. O quê? Ah, mano, vai tomar nos oio, véi. Meu Deus, agora tem que chorar lá pro Knight pedindo pra mim. Mano, meu Deus. É assim que você não funciona agora. Tirenia. Agora o bagulho é o seguinte. Toda vez que ela vier aqui, eu vou matar ela. Então se quiser, faça alguma coisa pra ela você. Eu vou ficar aqui parado com fuso na mão. Oh, LG, LG, LG. Para aí, mano. Bate em mim. Não, sem me atacar. Bate em mim. Eu não vou atacar você. Eu já falei que eu não vou atacar você. Ô, Sam. Chega aqui. Começa a falar que você não quiser quebrar o túmulo. Vai, Sam. Vai, Sam. Ô, você é aqui que você me matou de grátis, LG. Você me matou de grátis, LG. Você me matou de grátis, mano. Você me matou de grátis, mano. Olha que mer... Eu não consigo quebrar meu túmulo, véi. Que ódio, véi. Que ódio. Olha o que você fez, Nath. Ô, peraí. Tá bugado só pra mim? Ô, você consegue quebrar meu túmulo aqui? Vem aqui, Nath. AAAAAH! Troxa! What do you say? Taddy! 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 Diz! Eu dou dez segundos pra vocês correrem, mano. Não! Eu digo dez segundos pra falar pra próxima pessoa. Vai, rápido! Próxima pessoa, vai, 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 vai! Flávio? Flávio? Tá, vamos lá, Alisson. Vamos, vamos, vamos. Natalya. Tá, então, Sam, até agora tá sendo um sucesso, né? Vamos achar o Forevin. Tá, gente, seguinte, eu vim aqui na base do Forevin, mas ele tá junto com a Poo, então eles estão fazendo coisa. Aí, o Jazz não entrou, eu já sei bem próximo dele. Ó, Sam, eu acho que com o Jazz a gente pode ir um pouquinho além. Vamos, vamos. Olha aqui, Sam, Sam. Que tá abóbora, LG, você não fez isso, LG, você não fez isso. Falta qual parte da armadura? Falta sua calça. Sua calça? Toma aí. Oculta tudo aí pra não aparecer. Tá, pera, pera, ele disse que é muito do mal, velho, meu Deus. Calma. Tá, tudo ocultado, ó. Agora eu vou ocultar a calça também. Tá, ele não vai ver nada, né? É, não tá vendo nada. Vamos pra casa dele, vamos pra casa dele. Ó, Sam, eu tive uma ideia. Tu pode chegar nele falando que você conseguiu aquele anel de voo infinito, blá, 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 e começar a falar, ah, você não tem blá, 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 sei lá o quê, blá, blá, você nunca vai ter, sei lá, dá uma zoadinha, daí eu te bato, daí ele vai lá, querendo, tipo, pegar o seu anel pra zoar. Bele, bele, vamos ver se isso vai funcionar, então. Ó, ele tá ali na casa dele. Calma, eu vou chamar ele pra vir pra cá, pra gente pegar a voz dele com qualidade. Tá, ô, ô, tá me ouvindo? Pera aí, rapidão, tô resolvendo o fone aqui. Ele tá resolvendo o fone, significa que ele já tá distraído. Tamo cada vez mais pra esse próximo vídeo. Mano, o Jazzão terminou a armadura do jogo, ele vai ficar louco. Opa, bom? Opa, Jazzão, bom, bom. Como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, eu sei. Então, eu tô bem aqui. Não, eu tô, eu tô, olha, eu vim mostrar um item que eu consegui aqui. Um anel que faz eu virar um fantasma. Eu posso entrar no modo espectador, eu tenho velocidade rápida, eu entro debaixo das paredes, eu entro debaixo da terra. Você não tem isso, Jazz? Você tem isso, Jazz Goshi? Eu tenho. Não tem, não tem. Tem sim. É o anel do abismo, não é? Não, não é isso, não. Ah, não? Ele não tá ganhando papo, que droga. Ah, não, é outro. É uma relíquia. Deixa eu ver. Não. Então, por que você veio me mostrar? É, LG. Pegou a garota de cima. Vai, pega aí, de novo. É muito bom, foi mais fácil do que eu pensava. Ô, Jazzão, tira a armadura aí, Jazzão. Deixa eu tirar uma fotinha aqui com ele aqui, ó. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. E aí, Jazzão, o que você vai fazer pra tirar sua armadura agora, filho? O Gigi, ela tinha pra me bater até ela quebrar, eu tenho vida infinita com esse totem na minha mão. Boa sorte, meu querido. Não, é sério, bate, pode, me mata, vai. Não, eu não tenho espada. Ô, Jazz, como é que você caiu nessa? Vai, LG, ele caiu. Eu mato, eu mato, vai. Matei, Jazz, vem cá, vai, pode pegar a sua vida. Muito obrigado, consegui meu negocinho de volta. Valeu. Olá, filho, olha. Problema, eu posso abrir minha lápide? Pode, tem que quebrar aí, pega a sua vida, Jazzão. Ah, não, velho, fica... Ah, não, velho, não quer essa roupa de diamante não, caramba. Diamante é brincadeira, né, velho? Tá me tirando. O peitorozinho ali de lobo que linda a defesa. Mas isso aqui vai ser o primeiro a ir embora, eu não sei. Como é que faz pra eu tirar essa da abóbora aqui se ela não tem durabilidade? É, Jazzão, aí que entra a brincadeira máster. Você vai ter que passar essa maldição pra outra pessoa. Já volto. Olha, Gigi, eu tenho medo. Eu tenho medo também, o que ele vai fazer? Vai, manda ver, manda ver. Agora vai. Obrigado, consegui tirar todos os meus itens e botar no baú. Valeu. Tá, traz alguém agora pra quebrar seu túmulo. Ah. Chama a Yu, 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 ela não vai saber? Mas eu vou falar o que pra ela? Fala aqui, fica, ó, faz igual eu fiz com o Night, eu fiquei batendo no chão assim, falando que eu não tava conseguindo quebrar o túmulo. Ele falou, ó, você não consegue quebrar esse túmulo aqui, não? Mas aí vocês têm que ficar escondidos, né? Que eles estão lá, três caras olhando pra um túmulo. Então, ó, ó, então olha aqui, ó. A gente vai se esconder, mas tem que fazer ela falar pelo VoIP do jogo, então. Não, fala que o Discord não tá pegando. Ó, gente, seguinte, o Jeff deixou todos os itens aqui que ele não podia perder, quer dizer, os itens amaldiçoados aqui nesse túmulo. Aí ele vai chamar a Yu e vai fazer ela quebrar. Enquanto isso, eu e a Sam vai ficar escondido ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá preparado? Mas vocês não tão ligado o que eu tô fazendo. O que você tá fazendo? Não. Eu tô mandando um Theo pra ela, falando, tem como você me ajudar rapidão? Eu tô com medo de crachar o server. Ai, não, ai, não. Caia triste, Caia triste. Ô, Sam, fica no shit, senão você aparece no mapa, tá bom? Sim, cara, o CLG? Eu tô no telhado dele aqui, num ângulo que dá pra ver, perfeitinho. Eu queria subir, porque senão eu acho que isso aqui, será que ela pode me ver daqui? Cadê você? Ó, vai na waystone dele, eu tropei meu elástico na waystone dele. Ô, parada é o seguinte, velho. Eu entrei aqui no servidor, eu morri do nada, velho. Eu não sei, eu tava parado aqui, quando eu loguei, morri, fraga. Aí eu quebrei essa lápide aqui, eu desconectei na hora, mano. Vai, calma aí. Seus itens não tão aqui? Não, meus itens são na lápide. Eu queria ver se você consegue quebrar, porque às vezes é problema do meu PC, frago. Tô querendo saber. Ah, entendi. Tá, peraí. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não quebrava comigo, por favor, eu não agio. Não foi não, não foi não. Eu odeio todos vocês. Ah, foi o coelho dourado, foi o coelho dourado. Eu vou junto com a Bolívia. Olha aqui, eu tô com a minha espada, hein. Tô com a minha também. Só que a minha armadura é mais forte que a sua agora. Ah, você fez a armadura boa agora? Não, porque você tá com a cabeça de abóbora mesmo. Mano, eu odeio todos vocês. Mano, eu odeio todos vocês, mano. Eu achei cheio de desconfiar, porque eu falei que eu não podia estar no descorte. Ah, não. Eu não quero morrer pra nenhum desses dois aí, não. Só na crocodilagem, hein, Samara. Ei, Samara. O LG que me chamou. O LG que me chamou. É tudo coisa do Jazz. Sei que não sei se ele tá te manipulando. É o coelho dourado. LG, eu não acho que não sei se ele entrar no meio da trollagem com nós. E, ó, sobrou duas peças de armadura. Vamos fazer o seguinte, ó. Tira tudo do seu eletário aí. Tá. Você tá com a batata aí. Dropa a batata aí. Tá, tá. Equipou, equipou? Agora que pegue. Aí, eles já cheguei, cheguei, cheguei. Aí, aí. Tá, tá bom, tá bom. Pega suas batatas aí, pega suas batatas aí e toma esse capacete. Vamos na fábrica do Delete, vamos lá. Ó, vamos naquela lá, que o Delete tá trabalhando o dia inteiro em Chernobyl lá. Vai ser legal. Ó, bem aqui no meio das máquinas, vai. Dropa as batatas aí. É, Sam. Foi um sucesso. É, o melhor de tudo é chegar aqui na minha casa, ó, só. Meus itens, tá tudo aqui, ó. Ó, tá nessa lápide aqui, ó. Pega tudo aí. Olha, olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, olha lá, e ainda não. Caiu, caiu. Bom demais, bom demais. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado dessa trollagem nóis aqui que nós tem. Quem gostou, deixa eu gostei. Se esse vídeo tiver muito gostei, a gente faz mais. E aí, isso foi o vídeo. Mas, até o próximo vídeo, joinha aí. Tchau, tchau. E... Ah!